Bom dia, mocidade! Como o planejado, como a ordem natural das coisas, eis que chega o aguardado momento. Mais uma vez agradecer a todos pela presença, pela noite maravilhosa de festa, pela oportunidade de amanhecermos dentro da nossa quadra do Maracanã do Samba, uma festa linda, sem nenhum incidente, com toda vibração positiva, energia boa, realmente uma noite de festa, uma noite à altura, uma noite digna de mocidade independente de Padre Miguel. Agradeço a todos pela presença e agora peço a licença de todos vocês presentes para as palavras dirigidas especificamente aos compositores e diretamente a esses guerreiros que compõem as quatro parcerias finalistas de nossa disputa. Gostaria de pedir agora a todo o público presente uma salva de palmas para os quatro sambas finalistas. Fizeram uma festa linda, fizeram valer o porquê de estarem na final. Fizeram valer toda a qualidade que apresentaram durante a disputa. Como eu falei, esse ano, um pouco diferente do que vinha acontecendo, a disputa se desenhou muito equilibrada, muito acirrada, dentro de um limite muito próximo, muito justo. E, de fato, aconteceu o que eu havia planejado e o que eu havia falado. Foi definido hoje. Agora, mais exatamente, mais precisamente falando. e foi definido por essa equipe, por essa diretoria que está aqui. Onde a diretoria da escola assentou o mestre de bateria, diretor musical, carnavalesco, o vô estava com a gente. Enfim, tenho certeza de que a escolha não é do Rodrigo, a escolha não é monocrática. É a escolha da escola e é a escolha da quadra, porque hoje foi o samba que mais contribuiu para o agradecimento dessa festa linda. Então, adianto as minhas desculpas aos compositores que não ganharão, mas, de fato, sempre soubemos que uma parceria leva e as demais infelizmente ficam por aqui. Ressalvando o que? As quatro obras têm qualidade de sombra. E, mais uma vez, digo aqui, sinto-me orgulhoso, sinto-me honrado de estar aqui com o veredito de uma obra, mas tendo outras três que tranquilamente fariam qualquer desfile campeão. Então, já deixo as minhas desculpas. Eu sei que 50% da escola amanhã me ama e 50% me detesta. Espero que isso dure no máximo três dias. A partir de terça-feira, todo mundo vestindo a camisa do samba campeão, fazendo valer aqui um ensaio de quadra para uma belíssima gravação e o pontapé inicial rumo ao título. Posso contar com vocês? Então, tá bom. Que imagem linda. Os compositores todos abraçados, independente da camisa que estão vestindo, independente do samba que é. Isso aqui vale muito. E é isso que eu luto para que não deixe de existir. A essência da ala de compositores, a tradição da ala de compositores e esse clima maravilhoso de disputa de samba. Vou parar de falar porque já está cedo, nem tarde demais. Ô, Wander! Estou fumando de samba aqui. Wander preparou um modelito especial, hein? Olha aí. Chegou ele. Wander, vamos fazer o seguinte. Despedida do samba de 2018 e aí você entra no samba escolhido. Estou tão feliz quando afuminava o patrão. Eu ia cantar o charol e ia fumar o microfone. Era só o moleque. Tá quase, Líos. Vamos lá. Go, go. Go, go! Go! Sim. Go! 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 Oh, 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 oh A Rúlia é o povo de Madrigal Eu não escutei direito A Rúlia é o povo de Madrigal Eu não escutei direito A Rúlia é o povo de Madrigal Eu não escutei direito A Rúlia é o povo de Madrigal Eu não escutei direito Estrela maior, paixão de negrinha Eu conto o tempo pra te ver passar Senhor da razão, a luz que me guia com você Eu estou me chamar Estrela maior, paixão de negrinha Eu conto o tempo pra te ver passar Mas eu já venho o tempo, eu vou me matar É a galera que me vem, é a gente passa a me levar Mas não é o tempo inteiro Senhor da razão, a luz que me guia com você Eu conto o tempo pra te ver passar 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 Mas eu conto o tempo pra te ver passar Caminando a minha família, você me deu pra me dar Ai quem me dera, eu conto o tempo pra te ver com você Eu conto o tempo pra te ver passar 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 Estrela maior, estrela maior, paixão de negrinha Eu conto o tempo pra te ver passar 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 Estrela maior, paixão de negrinha Eu conto o tempo pra te ver passar Eu conto o tempo pra te ver passar Obrigado.